E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Lucky Zingani, estou trazendo para vocês mais um review Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar a figura do Hulk Bom, para quem não sabe, o Hulk é o parceiro do Ben Que apareceu no Ben 10 Omniverse Bom galera, essa figura aqui é bem da hora Bem parecida também com o Hulk do desenho do Ben 10 Omniverse Bom, essa figura aqui, ela vem acompanhada com a proto-arma Que está aqui encaixada na mão dele Bem encaixada com essa proto-arma E já já, daqui a pouco eu mostro o boneco do Hulk Primeiramente eu vou mostrar aqui a cartela Aqui está a cartela do Hulk Aqui temos as outras figuras da série O Ben 16 Anos, Hulk Ben de 11 Anos O Ben 16 Anos com Jaqueta Espantoide, NRG, Crash Hopper Diabrete, Grava Attack, Feedback Cocorocoide, Quatro Braços, Shoxquite Kyber, o Caçador e o Malware Aqui temos o Omnistrix Challenge Com essas miniaturas Aqui atrás Padrãozão Cartela de bonecos do Ben 10 Omniverse Bom galera, aqui está a proto-arma dele Eu não vou chegar mais perto da cana porque senão vai desfocar Arminha bem da hora A Bandai lançou uma arma de verdade em tamanho real do Hulk Que se transformava em uma espada No arco e flecha Eu acho que se transformava também no arco e flecha Essa arma aqui é bem da hora Porque como eu acabei de falar Ela se transforma no arco e flecha Numa espada Ela fica encaixada aqui No ombro do Hulk Isso que eu achei Uma falta que a Bandai não fez Seria bem da hora se ela tivesse um encaixezinho aqui Para ficar encaixada aqui nas costas dele Porque a proto-arma fica encaixada aqui nas costas do Hulk Bom galera, vamos mostrar aqui agora a figura do Hulk Uma figura bem maneira Ele tem ótimos detalhes aqui no rosto dele Calma aí, deixa eu tentar focar Bom galera, esse aqui é o mais próximo que eu vou conseguir mostrar para vocês Senão a imagem vai ficar embaçada Olha aqui as costas do Hulk Isso daqui é um traje É um traje A roupa desse aqui é um traje Bem da hora Bom galera, vamos mostrar agora as articulações do boneco Ele tem articulação aqui na cabeça Nos braços Cotovelos Pernas E joelhos O joelho dele também dobra Uma figura básica Mas bem da hora Bem detalhada também Só que o chato galera Dessa figura de Amuniverso É que elas são muito pequenas Olha Cabe na mão o Hulk se fechar a mão Muito pequenininha essas figuras Mas mesmo assim São figuras ótimas Bem detalhadas Articulação padrão Da Bandai Articulação boa também Bom galera A Bandai também lançou O caminhão do Hulk Ele se transformava Uma nave E vinha com o boneco do Hulk Translúcido Bom galera Vou finalizando por aqui Eu não tenho muito mais o que falar Desse boneco É um boneco bem básico Não tem muitos Não tem muitos acessórios Só tem apenas um Então Vou finalizando o vídeo por aqui Beleza Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do review Deixa o like E também comente o que você acha Desse personagem Dessa figura Também por favor Não se esqueçam de se inscrever no canal Então é isso galera Muito obrigado por assistir o vídeo E fui